O meu nome é Garcia Monteiro, tenho 39 anos de idade, uma família linda, sou enfermeiro ativista do INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola. Amo o que faço, acredito no meu país, Angola precisa ter dos angolanos. Bom dia, trânsito razoável, 11 de novembro em direção ao Pão de Viena, trânsito faz-se bem do Mundial em direção ao Baifica, sou Zinanda, quero abraço e obrigado, guerreiro da minha banda. Um abraço para o Mano Garcia do INEM. Esvaza, mano, vamos embora, trabalhar para fazer esta nossa querida Angola crescer. Simbora! Hoje é quarta-feira, dia de trabalho, então vamos lá trabalhar como bons profissionais, vamos ajudar esta terra bonita, a nossa querida Angola a crescer. Estamos juntos nesta empreitada guerreira da minha banda. Hoje é um dia muito especial. Vou contar o que o INEM está a fazer para os angolanos. O Instituto Nacional de Emergência Médica está a transformar a saúde em Angola. O serviço foi criado para salvar vidas e já está a cumprir a sua missão. O INEM oferece assistência pré-hospitalar de urgência e emergência. Socorre vítimas de acidentes, doenças com risco de morte e ajuda a Angola a avançar no plano nacional sanitário com eficiência e mais segurança para a população. O governo pensou aí muito bem. Os doentes saíam de casa, transportados a pé, nos carros próprios. Hoje em dia já se transporta o doente de casa para o hospital, numa ambulância. O nosso papel é este, é de resgate. Antes que o problema se complique, vamos lá para garantir que a pessoa chegue para o hospital e consiga ser assistida com o tempo razoável de sobrevivência. Temos dois tipos de ambulâncias. As mais simples e temos as do suporte avançado de vida. Estas devem ter um médico, além da equipe de enfermeiros, para fazer a ressuscitação, com todo o medicamento de emergência. Às vezes a gente sai de uma atividade esportiva, por exemplo, no estádio. A irmos para a nossa base, depararmos com o acidente. Implementarmos as técnicas dentro do que nós aprendemos logo aí no acidente. E sobretudo quando a gente leva a vítima com vida até a unidade hospitalar. É muito gratificante. Aqui sim, a saúde é um componente muito importante para a felicidade. O INEMA reúne médicos, enfermeiros e técnicos de emergência. Tentenas de profissionais da saúde. São milhares de atendimentos em residências, locais de trabalho, eventos, onde o paciente estiver. Porque para o INEMA, o mais importante é salvar a vida de um angolano. Alô, bom dia. Serviço de emergência às médicas. O trabalho do médico no dia a dia do INEMA não é fácil. O médico que é chamado seja para ir fazer um resgate no terreno, por causa de um accidente, uma transferência inteira hospitalar de um caso grave, para levar a nossa unidade hospitalar grande. Para ir numa casa porque alguém caiu ou deu uma crise. Para nós, ver uma pessoa ficar na vida é muito boa para nós. Nos dá alegria, mais que dinheiro. Ajudar alguém para voltar na vida, para ficar na vida, é muito importante para nós. O INEMA está por toda Luanda e trabalha em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Nacional. E juntos, protegem todos. A importância do INEMA e os bombeiros é para darmos uma sequência de alguma parte o atendimento para o hospitalar. A polícia faz a proteção da área. Os serviços de atenção de emergência médica em simultâneo atuam para a estabilização desses pacientes, sempre salvaguardando a vida da pessoa em causa, neste caso. A parceria com o INEMA para o nosso hospital tem sido bastante valiosa. Uma abordagem pré-hospitalária vai constituir um sucesso ao nível do hospital. A expansão do INEMA já começou e o serviço de emergência médica já está em seis províncias. Todos os dias temos equipas a nível de algumas províncias como Uambo, Huila, Cabinda, Malange e Zaire. Temos estado a atender em situações de emergência. Eu penso que o nosso pessoal está preparado para isso. Eles superam todos os dias através da formação permanente para atualizar os seus conhecimentos. Na Huila, o serviço já conta com uma estrutura modelo para o país, sede própria, viaturas de intervenção rápida e equipas completas. Aqui em Lubango nós atuamos prontamente e positivamente, principalmente nos acidentes de aviação, nos eventos. A população está satisfeita com os nossos trabalhos. O INEMA já está transformando a saúde da Huila. O INEMA também transforma conhecimento em saúde. Profissionais do serviço vão às escolas orientar sobre primeiros socorros. É o INEMA a cuidar do futuro de Angola. Eu acredito que sim, o INEMA está transformando. Porque antes, quando saímos pela rua, a população não ficava assim admirada. Ok, são esses. Abandonavam. Mas hoje, graças à informação, ao nosso trabalho, somos bem-sucedidos perante a população. E a população tem a agradecer bastante. No INEMA, tudo começa numa sala de aula. Médicos, enfermeiros e técnicos de emergência participam de treinamentos e as aulas de atualização são diárias. Os profissionais do INEMA hoje, eles têm acesso aos cursos que são, no mundo todo, considerados de referência para assistência pré-hospitalar. Todos os atendimentos que eles devem prestar na rua são esses assuntos que nós abordamos na sala de aula. Eu me sinto parte de uma equipe que transforma a saúde de Angola. Principalmente quando a gente recebe o retorno deles, que eles conseguiram fazer por alguém algo que a gente comentou e ensinou na sala de aula. Então, sem dúvida, isso é gratificante. O sonho é que o INEMA tenha um atendimento para todos, de fato, com uma central 116 e que você consiga ligar para o INEMA e ser atendido num tempo recorde. E que ele tenha muitos casos de sucesso, onde vidas possam ter sido transformadas através do atendimento dele. Então, este orçamento não nos permite fazer a expansão no seu todo. Vamos fazendo paulatinamente até atingirmos os nossos objetivos. Não é fácil, mas o INEMA pretende chegar até o último município. A meta é expandir o INEMA para todo o território nacional. Consta no Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário que até 2017 o INEMA deverá estar implantado em todas as capitais da província. Até 2021 em todos os municípios e até 2025 deverá ter a capacidade de resgatar por via aérea qualquer cidadão a partir de qualquer ponto do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto